Em nome de NETMASTERS, o nosso provedor, parceiros da saúde, cuidando bem de você, MS Estúdio, apresenta... Márcio Souza, o vaqueiro apaixonado. Márcio Souza, o vaqueiro apaixonado. E uma flor da noite, tem uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor, é como outro amor, que a gente cura. Eu vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul. E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da lora, Os integrantes da vida noturna, se foram dormir. E a da uma da noite, que estava com mim, também foi embora. Fecharam essas portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais, e não consigo, me lembrar sequer. Qual era o nome, daquela mulher? A flor da noite, da boate azul. E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da lora, Os integrantes da vida noturna, se foram dormir. E a da uma da noite, que estava com mim, também foi embora. Fecharam suas portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate aqui na Zona Sul. E eu bebi demais, e não consigo, me lembrar sequer. Qual era o nome, daquela mulher? A flor da noite, da boate azul. Já sou, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de esgotar, Centenas, de casos de amor. Nação, num bar, todo mundo é igual. Mas todo bem, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba, saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar. Mandou uma carta, pra mim avisar. Deixou em pedaços, meu coração. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero comer todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero comer todas, vou me embriagar. Aqui, estou enchendo o saco, mas todo pergunto, fica chato, valente, que tem toda razão. Dação, mas eu, eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso, eu me peço atenção. Saiba, saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar. Mandou uma carta, pra mim avisar. Deixou em pedaços, meu coração. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero comer todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Dação, eu sei, estou enchendo o saco, mas todo pergunto, fica chato, valente, que tem toda razão. Dação, mas eu, eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso, eu me peço atenção. Saiba, saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar. Manda uma carta, pra mim avisar. Deixou em pedaços, meu coração. Vim pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero comer todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Deixou em pedaços, meu coração. Deixou em pedaços, meu coração. Como se me conhecesse, ela me contou O seu passado de aventuras, aonde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor me encontrei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Eu vou-me embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, era uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu E era uma tarde tão triste, quando ela partiu E era uma tarde tão triste, quando ela partiu E era uma tarde tão triste, quando ela partiu